Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, boa quinta-feira. Eu acho que muitos de vocês que vão estar acordando agora, vão estar vendo esse vídeo, tiveram um processo bem parecido com o meu depois do jogo, né? Um processo de frustração muito grande depois do gol do último minuto, gol de empate do Flamengo, né? Um empate que acaba tendo gosto de derrota, mas quando tomam banho, quando refresca a cabeça, muitos de vocês foram na arena, então chegaram em casa, comeram alguma coisa, acho que a sensação é de orgulho e de satisfação de ver que o Atlético, que já esteve presente em vários momentos da temporada, ele não morreu. Ele estava adormecido em algum lugar em meio à disputa do Campeonato Brasileiro, mas esse Atlético competitivo, esse Atlético aguerrido, esse Atlético que joga futebol, ele ainda está vivo dentro dessa temporada tão conturbada que é a temporada de 2021 e foi o que eu falei depois do jogo. Ainda faltam dois jogos de extrema relevância. O jogo de semana que vem no Maracanã é naturalmente o jogo do dia 20 lá em Montevidéu, que esse sim é um jogo que acredito que nossas chances são bem maiores. Óbvio, ainda dá e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do dia, sobre essa sensação que o Atlético pode se classificar, mas eu olho para o confronto contra o Bragantino e depois de ver o nível de enfrentamento que teve contra o Flamengo, que é melhor que o Bragantino, acho que a certeza é ainda maior de estar fazendo a coisa certa, indo para o Uruguai sabendo que posso ver a história acontecer novamente, eu posso ver esse bicampeonato ao vivo. Então convido todos que estão em dúvida, cara, vale a pena ir para o Uruguai? Não vale a pena ir para o Uruguai? Acho que é o momento da gente pensar e acreditar que vamos todos estar juntos ali, apoiando a equipe e que tudo vai dar bom. Mas óbvio, ainda tem o jogo no Maracanã. Convido a todos participarem dessa epopeia até semana que vem, né? Vamos tentar entender cada migalhinha do Flamengo jogando em casa para ver se a gente acha algum defeito que o Atlético possa explorar, fazer esse vídeo chegar à comissão técnica. Mas vamos falar do jogo, cara. Não sei se vocês sabem, mas eu já trabalhei em jornal, eu já trabalhei no Lance, né? Um jornal, talvez o maior jornal esportivo do Brasil, assim. O Lance é um jornal que acho que todo garoto que faz jornalismo já sonhou em trabalhar e eu tive esse prazer. E eu já vi muitos editores do Lance tentando fechar o jornal. E dentro de uma partida que tem várias histórias e para o jornalista, essas histórias, elas precisam ser atrativas e suficientes. Eles precisam escolher uma história principal, sabe? E pensando no confronto entre Atlético e Flamengo, tivemos várias histórias. A gente teve empate no último minuto, a gente teve a interferência do VAR, sabe? Independente se está certo ou se está errado, mas acho que a falta de critério foi algo muito notável na arbitragem, mas isso é papo para depois. Mas a interferência do VAR foi um fator que mexeu no placar, que alterou o placar. Naturalmente, alterou só para uma equipe, mas alterou o placar. Mas se eu fosse o editor, eu preferia destacar como o Atlético jogou bola. E como o Atlético jogou muita bola. Como o Atlético foi, como eu falei, o time que o torcedor espera, o torcedor que quer ver esse Atlético campeão, mas não só o Atlético levantando taça. Um time que é campeão, ele fica marcado na memória do torcedor, ele fica marcado na história, sabe? Então, existem vários clubes aí que são campeões e esses são esquecidos. Torcedor do Atlético quer ver times que vão ser lembrados para sempre. Tem gente que é campeão até com saldo negativo, sabe? Então, no final das contas, não é assim. Existe que o como. Como o Atlético quer ficar lembrado nessa temporada de 2021. Como o Atlético quer ser campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. E eu acho que o nosso como de ontem foi muito significativo. Eu vi um Atlético sendo um time que quer ser campeão. Eu vi um Atlético sendo um time que quer entrar para a história. Cada jogadorzinho ali fez por onde ganhar o jogo. E mereciam ganhar o jogo. O Atlético jogou bola para ganhar o jogo. A questão é que às vezes o futebol não é justo. O futebol, apesar de uma ciência, não é uma ciência exata. Apesar da gente estudar, da gente tentar entender cada detalhe, não é algo que naturalmente vai acontecer como se espera. Existem mil fatores. Quem diria que a entrada do Fasson, que era o zagueiro mais pedido pela torcida, que quando viu o Nico ficou, cadê o Fasson? Cadê o Fasson? Cadê o Fasson? Ia entrar e ia cometer o pênalti. E o Nico, que muita gente questionou a entrada, ia fazer a partida que fez. Sabe? Então, o futebol é uma grande caixinha de surpresas. É uma frase que eu tô brincando. Mas falando um pouquinho do jogo, falando um pouquinho de campo e bola, eu acho que o Atlético fez uma das suas melhores apresentações no ano. Como eu falei, se eu separasse três grandes atuações, Fortaleza no Brasileirão, LDO na Sul-Americana e Flamengo na Copa do Brasil. E eu acho que o Atlético demonstrou uma força que talvez nem ele sabia que tinha de maneira tão impositiva. Porque o Atlético, no seu melhor momento do jogo, que foi ali no começo do segundo tempo, ele se impôs. Ele foi muito forte, sabe? Talvez o Flamengo esperava uma volta mais impactante do Atlético, buscando gol, tentando finalizar, tentando recuperar o que tinha perdido no primeiro tempo, de maneira também muito boba. O gol que o Atlético toma do Thiago Maia é, por milímetros, assim, um gol que seria em impedimento. Muita gente até, esse momento, discute se estava impedido ou se não estava impedido. Vamos acreditar no VAR, né? Vai que realmente eles estão certos. Mas, no final das contas, foi por detalhe. Acho que o Atlético, ele teve ali um início bom. Depois foram 15, 20 minutos de domínio do Flamengo, depois do gol. E o Atlético volta, assim, no começo da segunda etapa. Não, no fim da primeira etapa. No começo da segunda etapa, volta ainda mais contundente. Eu acho que teve uma mudança tática ali muito importante quando você bota o Nico para ser mais um lateral esquerdo, preocupar aquele corredor externo e deixa o Abner no meio campo e empurra de vez o Terespa dentro. Acho que você ganha muito com o Abner, explorando ofensivamente esse espaço. Tanto que o Abner dá uma assistência. Acho que o Terans, que não fez um bom jogo, mas ele começa a aparecer mais. O Cittadini também começa a ter mais fluidez. O Cittadini faz o segundo tempo muito bom. Começa a acompanhar o Eric em nível, né? Acho que o Eric foi melhor no primeiro tempo, recuperando bola, se apresentando ali no lado direito, tentando ser um elemento surpresa em várias vezes. O Citta também tentando entrar na área, tentando surpreender a defesa do Flamengo. Certamente foi um pedido da colissão técnica, sabe? Desse volante potentar surpreender o encaixe do Flamengo, que naturalmente seria de maneira igualitária, né? Numeralmente ali, cada um com o seu jogador. E o volante chegaria para surpreender. Em alguns momentos acho que até deu certo, sabe? Nicão, porra, acho que não tenho o que falar do Nicão. É nosso protagonista. É o cara que temporiza muito o jogo, sabe? Acho que é uma característica muito significativa do jogo do Nicão. Como o jogo acontece no tempo que o Nicão quer. É um pouco impressionante, assim. Como ele consegue se destacar no jogo que, por exemplo, tem o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro jogou o pior que o Nicão. E quando você imagina quem está na seleção do Tite, você vê o Everton. Não estou falando que o Nicão é melhor que o Everton. Estou falando que o nível do Nicão está tão alto nessa temporada que ele consegue se destacar, que ele consegue prevalecer em relação aos jogadores de seleção brasileira. Para a gente entender o nível que a gente está falando. Acho que a gente precisa conversar da atuação do Kaiser também. Uma atuação de muito alto nível. Além do gol, né? Um gol que muita gente comparou com o gol do Marco Rubens contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, na remontada ali de 2019. Acho que foi bem parecido, mas queria destacar a dedicação, a vontade, a mentalidade muito forte que o Kaiser estava naquele jogo, de querer fazer a diferença, de querer ser o cara da partida. Quando ele bate no peito e fala, o papai está aqui, eu acho que isso vai muito da própria mentalidade de como o Kaiser se fecha, de como o Kaiser imagina aquele cenário e como ele desabafa. Então, deixa ele ser marrento, deixa ele ser fanfarrão. Acho que faz parte do jogador de futebol também contar a sua própria história. Faltou de elogiar quem? Eu acho que a gente tem bons protagonistas no jogo. Acho que, como eu falei, o Nico faz uma grande partida. Mostra uma questão de variação tática, uma variação tática que a gente já fala no canal. Faz tempo de ver o Abner mais à frente com o zagueiro compondo esse lado esquerdo, mas acho que o Nico vai muito bem, principalmente nos duelos ali com o Gabigol. Uma pena ter saído, foi ali na região que o Nico estava sendo dominante, que sai o pênalti. É realmente triste. Achei o Marcinho bem, auxiliando ali o Pedro Henrique, que depois de muito tempo faz um jogo muito bom, muito bom, não só pelo gol. Defensivamente, o jogo do Pedro Henrique é muito bom. Tiago Heleno também mantém o nível da zaga. Acho que, mesmo tomando dois gols, para a gente entender como os gols foram nos detalhes, o nível da nossa zaga foi muito alto. Eu gostei do jogo do Santos. Achei o Santos muito inseguro. Achei que ele poderia ter entregado mais. No final das contas, acho que eu falei de todo mundo. Jogadores que entraram nenhum destaque absoluto. Acho que o Pedro até entrou bem, tentando segurar a bola. Poderia ter feito um gol que eu acho que o Canezinho tira ali dele. O Canezinho, mais ou menos, faz a falta do lance do gol. Infelizmente, o Façon se envolve naquele pênalti, mas nada muito significativo a acrescentar. Achei que o Atlético jogou muito bem. Muito bem. Coletivamente, individualmente. A gente já falou aqui, destacou bastante. E quando você tem um time jogando muito bem, você tem que ser justo e admitir ali que seu treinador tem alguma responsabilidade. Eu sei que vários têm alguma implicância e não querem o Valentim ou o Lazzarone como treinadores do Atlético. Mas acho que eles entraram com uma filosofia, com um pensamento. entenderam que não daria certo não igualar numericamente o meio campo ali, porque o Flamengo, em alguns momentos, tinha não apenas um 3 contra 2, né? Porque é natural você ter ali Andréas, Thiago e Arão contra Eric e Cita. Então, faltavam jogadores para preencher esse meio campo, já que os laterais afundavam junto com a linha de 5 e você tinha Anicão e Terence não conseguindo recuperar e preencher esse setor. Então, o que ele faz? Traz o Hernandes, traz o Abner para o meio, empurra o Anicão um pouquinho mais para trás, o Anicão começa a participar mais do jogo, o Abner entra de vez na partida, empurra o Terence para mais perto do Kaiser. Então, no final das contas, acho que a leitura tática foi muito importante. Tem um momento ali que a transmissão pega tanto o Valentim quanto o Lazzarone conversando com o Abner no final da primeira etapa, imagino, para fazer esse ajuste, sabe? Então, uma atuação de gala do Atlético, um resultado que poderia ter sido muito melhor. No final das contas, fico feliz. Fico feliz e com uma esperança muito grande que a gente vai competir no Maracanã. Se a classificação vai vir, se a classificação não vai vir, isso é outro fator que eu não posso prever. Acho que o Flamengo é favorito e acho que o Flamengo continua sendo favorito, mesmo com um jogo melhor que o Atlético fez, sabe? Mas, no final das contas, existe algo aqui dentro falando. Cara, vai dar. Não sei se vai dar, mas tem algo aqui dizendo. A gente viu também, e eu acho importante a gente ressaltar, porque na mídia se fala muito besteira, né? E essa semana botaram em vários veículos, de várias maneiras, o Atlético como o pior time da semifinal. Um time que não tinha chance contra o Flamengo, que estava numa má fase. Vou falar para vocês, cara. É algo que eu repito sempre. Quem sabe do Atlético é quem está acompanhando o Atlético. Quem sabe do Atlético é quem vive esse dia a dia. Quem sabe do Atlético é quem está do lado de vocês, e vocês sabem muito bem quem está do lado de vocês. Então, no final das contas, o que eu convido é para a gente sempre refletir. Quem está falando tem conhecimento de causa. Se não tiver conhecimento de causa, ignora, sabe? O Atlético mostrou sua força. O Fortaleza faz uma temporada incrível. Acho que o trabalho do Fortaleza essa temporada é melhor que o trabalho do Atlético. Mas quando chega em jogo grande, a gente é bom para caralho, tá? Quando chega em jogo grande, a gente se destaca. Então, parabéns ao Fortaleza pela campanha histórica que fez lá no final das contas. Vamos para o Maracanã tentar buscar essa classificaçãozinha para deixar esse gostinho amargo na imprensa, no eixo, dentro de todo mundo que quer ver o futebol centralizado na mão de quem tem dinheiro, na mão dos ricos. O Atlético é a resistência. O Fortaleza é a resistência. Chegou muito longe. Mas vamos ver. Vamos ver. Acho que o futebol você estuda, você tenta entender, torcer para Bruno Henrique e Arrascaeta não estarem aptos na próxima partida. Mas, no final das contas, é um grande golmo. Beleza, rapaziada? Estamos de Itanás, viu?